E aí galera do canal, beleza? Então pessoal, no vídeo de hoje eu quero falar um pouco mais sobre esse valor da bike, né? Esses R$2.500 que a gente falou no vídeo 1. Se você não assistiu o vídeo 1, volta lá, assiste o vídeo 1 do quanto vale uma mountain bike e assiste esse vídeo. Então, vamos lá? Roda a vinheta! Então pessoal, tem muita gente que chega pra mim e fala, Herbert tá louco, é muito caro R$2.500 em uma mountain bike, né? Falando nessa mountain bike fictícia que a gente falou no vídeo 1. Antigamente custava R$500 uma bicicleta, R$100 uma bicicleta. A questão pessoal, é o que tem agregado nessa bicicleta, né? Ninguém tá falando que é barato, né? No momento nenhum eu vou falar que é barato, porque no Brasil nada é barato. Nenhum carro, nenhuma casa, nenhum celular que você compra, né? Nenhum... Nada é barato, né? Mas a justificativa desse valor, né? E se é realmente antigamente já foi mais barato do que hoje. Então tem muita gente que fala, ah lá quando eu era criança ou há tantos anos atrás eu comprava uma bicicleta e pagava R$100. Tá, e peraí, vamos analisar melhor. Então, eu tava conversando com um cliente nosso aqui, um rapaz que sempre tá aqui, bem amigo nosso, que é o Jair Deitos. O Jair Deitos, ele começou a pedalar em 94, né? Até qualquer dia desse eu quero trazer o Jair aqui pra conversar, pra gente conversar mais sobre como que era pedalar naquela época, né? Não tinha lanternas que a gente tem hoje pra pedalar à noite, uma série de diferenças. Mas enfim, em 94 o seu Jair comprou a primeira mountain bike dele, né? Se eu não me engano, na época ele comprou uma GT, né? Nós aqui, Cascavel, pra quem não sabe, Cascavel fica próximo, muito próximo da fronteira do Paraguai, né? Então aqui a gente tem 170 quilômetros e a gente tá no Paraguai. E na época não... Cascavel era uma cidade muito pequena, né? Ainda não é uma cidade grande, é uma cidade de médio porte, mas na época era pequena e não tinha bicicletas específicas pra mountain bike. Isso em 94, que o mountain bike tava começando, digamos assim, né? Então a primeira bike, ele foi lá no Paraguai comprar essa bicicleta, né? No Paraguai, essa bike custava 450 dólares, né? Então era uma bicicleta, uma GT de ferro, né? Sem suspensão, não tinha suspensão dianteira, era garfo rígido, né? O sistema de freio dela era aqueles freios cantilever, né? Não era nem o sistema de freios e-brake, era o cantilever. E ele trouxe essa bicicleta e comprou essa bicicleta pra rodar com a galera que já rodava aqui em Cascavel, de mountain bike, pagou 450 dólares. Então, analisando o custo do salário mínimo, né? Então o salário mínimo em 94, ele era de 70 reais, né? Ele pagou 450 dólares e o salário mínimo era 70 reais. E, automaticamente, o dólar naquela época era 1 pra 1 real. Então 1 dólar valia 1 real. Automaticamente, ele pagou 450 reais na época nessa bicicleta, né? Que era uma bike de ferro, com cantilever, sem suspensão. Basicamente, a bike mais sofisticada que existia na época pra mountain bike. Ou uma das mais sofisticadas pra mountain bike. Então, se a gente pegar na época, o valor do salário mínimo e o valor que ele pagou, ele pagou 6 salários mínimos e quase meio. 6,25 salários mínimos, né? Na época pra comprar essa bicicleta. Se a gente comparar, trazer esse valor pra hoje, né? No vídeo passado, o que eu falei? Uma bike legal, uma bike confiável pra você fazer uma mountain bike, né? Uma bike que já tem um quadro de alumínio, já tem um freio hidráulico, já tem 27 marchas, já tem uma série de equipamentos. Ela custa, em média, 2.500 reais. Enquanto o nosso salário mínimo hoje, tá em, se eu não me engano, eu tava olhando aqui, 998 reais. O salário mínimo hoje é 998 reais. Então, se a gente pegar aquela época, ele gastou 6 salários mínimos e quase meio pra fazer, pra comprar essa primeira bike dele. Enquanto hoje, uma bike de 2.500 reais, ela vai custar 2 salários mínimos e meio, né? Então, fazendo a conta, a bike hoje, uma boa bike pra você pedalar, é muito mais barato do que em 94, que foi quando o seu Jair Dates comprou a primeira bike dele. Então, essa história de que, ah, Ebert, a bike hoje é muito cara, é mentira, né? Porque se a gente, aí a gente pegou um dado histórico, que nem eu falei pra vocês, vou trazer o Jair Dates aqui pra gente conversar sobre aquela época, falar sobre as bikes, como que eram e tal, porque eu sou relativamente novo na bike comparado ao Jair. Eu comecei a pedalar em 2009, né? Agora fez 10 anos que eu pedalo no mountain bike, vim do BMX. Então, essa é a questão, né? Essa comparação que a gente tem que fazer de quanto custa uma bicicleta hoje, se ela é mais cara do que já foi algum dia. Porque eu vejo muita gente falando, ah, porque a bike tá em alta, subiu demais, é muito mais caro e tal. Não é isso, pessoal. Teve uma série de agregados na bike, uma série de tecnologias que vêm se investindo, o freio hidráulico, o sistema de marcha mais resistente, mais preciso. Tudo isso acabou influenciando pro valor da bike crescer. Porque é igual aquela história, um celular, o meu primeiro celular, eu paguei 800 reais. Era um celular top na época. Hoje, se você for comprar, por exemplo, um iPhone desses últimos que saíram aí, eu acho que tá em torno de 6,5, 7,5 reais. Comparado a uma bike, de 2,5, a bike é mais barata. Mas depende pra quem, né? Se o cara usa muito o celular, usa pra trabalhar, acaba valendo a pena. Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, dessa nossa conversa aí que a gente teve. Valeu por assistir. Não se esqueça de ir lá no site. Tem as camisas legais lá, camiseta de passeio. Pra galera que gosta da camiseta de passeio, já tá lá no site. Pra você dar uma olhada, caso queira comprar uma camiseta lá pra sair bonitão no final de semana. Então, é isso aí. Valeu, muito obrigado por assistir. Falou e até mais! Tchau, tchau!